A paz do Senhor Jesus, ao Ministério Êxodo, aos irmãos aí, que estão orando, que estão vigiando em todos os sentidos aí, amém? Então, nesta noite eu quero falar sobre João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler então? Todos. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo, nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos, de fato nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela, quando essa vida apareceu nós a vimos e por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada, contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o Seu Filho, escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa, amém? Aqui está falando, é um apóstolo, o apóstolo João, é o único que morreu de morte natural e ele tinha mais intimidade com Jesus e ele está escrevendo, falando que tocou em Jesus, andou com Jesus, está falando que Jesus estava com o Pai e desceu para dar vida para nós, a palavra da vida e eles tocaram, eles andaram com Jesus durante mais ou menos três anos aí e ele já ouviu muita coisa e nós queremos transmitir para você aí do outro lado que Jesus está conosco, amém? Jesus está conosco, ele veio mudar a minha vida, sua vida, ele veio mudar a minha vida, ele veio mudar a minha história e a sua história, Jesus é vida, incrível que nós estamos dentro de casa vendo um filme, é um filme atrás do outro e todo filme que passa é matar, 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 se vingar e Jesus, a palavra da vida, veio dar vida e vindo em abundância, esse Jesus quer dar vida, às vezes nós pensamos em se matar, fugir de casa, desaparecer, calma, Jesus é vida, ele veio mudar a sua história, ele veio te erguer, ele veio te levantar, ele veio te abençoar, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância, João está pregando uma coisa que ele viveu, foi passado pela ilha de Patmos e morreu de morte natural, esse é o apóstolo do amor, então tudo que você fazer que tem amor, tudo que der errado não tem amor, então faça as coisas que tem amor, vai dar certo, nós estamos aqui louvando a Deus, adorando a Deus e queremos que os irmãos façam culto e expulsa esse vírus Jesus, em nome de Jesus, porque esse nome está acima de todo nome, né, e esse nome tudo vai sair da vida dos irmãos, nós tivemos experiência de orar aqui, as pessoas estão sendo abençoadas do outro lado lá, e a sua oração faz efeito, a Bíblia fala da oração do justo, então ora irmão, determina, tenha autoridade agora, né, você falava que Deus era só oxigênio, era para estar usando máscara, o que aconteceu, né, ora em nome de Jesus, expulsa tudo que é tipo de demônio, tudo que é tipo de demônio e de enfermidade, expulsa, e sabemos que a enfermidade é demoníaca, então irmãos, expulsa em nome de Jesus, essa é a nossa palavra, João 1, versículo 1, 2, 3 e 4, que Deus abençoe a nossa igreja em nome de Jesus, amém? Que é uma paz a todos, amém?